Valeu, João. Obrigado, hein? Tchau, pessoal. Obrigado. Mais linda, querido. E você, Rodrigo? Oi, João. Nem sei como te agradecer, cara. João, João, é só você continuar fazendo esse trabalho bonito que você faz e eu já vou me sentir devidamente recompensado. Valeu. Tá bom. Pelo visto, meu irmão já encontrou sua turma aqui na cidade. O que você quer, Oswaldo? Eu vim buscar a chave do apartamento que você alugou pra mim, João. Não é um apartamento, é um quarto. Quarto? Uma suíte, pelo menos, né? Eu não tenho o conforto a que você tá acostumado, mas eu posso te garantir que é um lugar adequado. Se precisar de alguma coisa, é só falar, viu? Boa sorte. Que susto, Mochito. O que que tu quer, cara? Fica ligado, playboy. Eu tô antes de ser menos espera. Eu tô na mesma, cara. Eu tô na pindaíba ainda. Se vira. Tu tem até amanhã pra me dar essa grana, senão tu vai ver o que vai acontecer. Senão o quê? Papinho, de polícia de novo? Se tu não me der a grana, eu vou ter que mudar de fornecedor. Por favor. Por favor, vai encher o saco de outra pessoa. Vê encher o saco de outro mesmo. Não é outro. É outra. Cuidado naquela branquelinha que tu se amarra, a Patricinha tá cheia do dinheiro, mano. Meu irmão, você deixa a Marina em paz, tá me ouvindo? Vai depender de você. Se tu não me der a grana maneira, eu vou entrar naquela mansão e vou tocar o terror, meu irmão. Tá bom, Mochiba. Amanhã você vai receber uma bolada, tá? Vou dar meu jeito. Tô pagando pra ver, moleque. Ou melhor, cobrando. Nossa, meu Deus. Peraí, não. Esse garoto que passou, João, né? Ele não me é estranho. Não é aquele bandidinho que apareceu na televisão outro dia? Isso. É ele mesmo. Claro. E a gente faz o quê? Liga pro dia de denúncia? Claro. Pega aí, pega a televisão. Desde que eu nasci, tô no conflito. Aflito pra saber por que com tanta gente que eu podia ser, eu nasci eu. Nossa, hoje o povo todo lá do loft perdeu a hora, pelo jeito, né? Também puderam, né? Se antes era complicado, imagina agora com mais um pra usar o chuveiro, o banheiro, a pia. Nossa, o que lá deve estar um auê. Como assim mais um, Armandinho? Mais alguém morando lá? Ué, você não tá sabendo, não? Não. Tem, tem sim. O Caio, ele se mudou pra lá. Vai ficar uns tempos. O quê? O Caio e o Luciano morando juntos na mesma casa. Vem cá. Será que hoje rola aquele cineminha que não rolou ontem? Hum, Veridiana, acho que não vai dar, não. Por quê? O doutor César falou pra você ficar em repouso? Ah, foi por isso que te ligaram no hospital? Não, quer dizer, eu ainda tô em observação, mas não foi por isso que me ligaram, não. Então foi por quê? Ah, Veridiana, quer dizer... Então, é que ficou faltando a senão de papel de lá. Coisa burocrática, sabe como é que é, né? Complicado. Aham. Bom, menos mal, né? É, então eu tô cansadão, Veridiana. Ai, amor. Tá bom. Descansa, tá? Tá bom. A coisa é me liga. E não pega apesar do trabalho. Tá bom, então. Beijão. Beijo. É, Veridiana, desculpa, mas se eu não pegar pesado, não vou pagar aquela dívida. Olha aí, ó, a grana. Quem tava ferrado, tu é bom mesmo, hein, mulher? Comou esse malate aonde? Peguei emprestado com a senhora tua mãe. Ó. Aliás, é boa coroa, hein? Ó o respeito pra ele bater, dá noção do perigo. Eu não sou você, meu irmão. Eu não sou você. Você não sabe o que eu sacrifiquei pra conseguir essa grana. Agora vai embora. É, não sei se vai dar, não. Pera na boa, fácil. Você tá maluco? Olha. Você tá maluco? O que você tá pensando, meu irmão? Não quero encosto de marginal pra cima de mim, não, cara. Foda-se, secou. Vai embora. Jura? Juro. É mesmo? É. Não sei não. Enquanto tiver uma certa branquelinha de bobeira por aí, vai ter sempre um playboy otário comendo aqui, ó. É minha mão. Oi, pessoal. Alguém viu uma blusa azul minha que tem um desenho atrás, hein, Grim? Ah, eu vi ontem. Tava sujando. Ah, tava lavando, você quer dizer? Não, tava sujando. Eu vi, eu vi o Caio vestir ela. Ah, meu Deus, não é possível. Esse moleque não tem noção, cara. Galera, vem cá. A gente não tinha combinado que quem matasse a garrafa d'água enchia depois? É, tinha combinado, sim. Mas você esqueceu de combinar isso com o seu protegido, cabeludo. Pô. Ai!